Yeah Aí nós de novo na quebrada, bro Muita luta, mas positividade na cabeça Nunca achei que ia conseguir, mas sempre mantive de pé Fé em Deus, irmão A vida é difícil, mas assim que é Siga em frente e agradece o que você tem Que hoje em dia não dá pra confiar em ninguém Muita vai na fé, graças a Deus nunca desiste Siga matando a tornar mais forte Vida é ginante a resistir Gratidão tá dando a boa por cada dia Quinta a vida, sonha harto, boa e longe Mande fé, a boa e livre Corta a flã, atenção, toma cuidado Do tênis, manda forcas e bufetas, é testado Simplesista em ser igual, a semente está igualado Simplesista em ser diferente, a atitude a diferenciar Hoje em dia é que eu sou flow, batidas em minhas rimas Hoje em dia é minhas filhos, instrumentos de minhas vida Música é que eu sou mentira, só pra pegar os x bandidas Música é enha, melodia, banzica e cabeça erguida E se vida te permite, ainda não tem show pra vive Não mento os que não brinda, só saúde e ban no beat Resto no tabu, que cita da noite a divide Solita continua, com as brothers firmes Harmonia, no prêmio Com as brothers firmes Saudades e as brothers firmes Sentado tornando-se longe Mas sempre peço pra desfile Um dia eu acordei algo Me veio dizer levantar Não perder força Tá na hora de correr Hoje eu olho com o futuro Que não saiba o que fazer Não foi ontem que comecei Vivo hoje como sai Recordar é viver Recordar é viver Recordar é viver Recordar é viver Recordai Lembriu Memórias a bordo, abordo memórias, memórias recordo Recordes de tempo comigo transporto, aqueles que lembro me lembro da sorte Mesmo sem trevo, sobretudo e grato, como fui educado Grato pela comida no prato, grato pelos fatores, fatores diferentes Tudo me teria mudado, grato pelo percurso do meu filhote Família, amigo, Jonas, palco, chão, os amores, desamores Nenhum esquecido, só com amor, dor, segurou Sem amor não faz sentido, como é que brota flor Num jardim do sol, escondido, na vida aprendi É sempre aprender, compreendo, riqueza não é comprada Fica comprada, prefiro o prato, parto na serra nublada Olho na cria, amor como espada, guardo a família e não se baixa Aguarde a mensagem, encaixe a guarda, tenta manter-te ligada Ou sentes legação, cortada Um dia eu acordei algo, me veio dizer levantar Não perder força, está na hora de correr Hoje eu olho com o futuro, que não saiba o que fazer Não foi ontem que comecei, vivo hoje como sei Há certos dias em que acordo em estado de parafuso Não quero ser de algum modo objeto de uso, nem cair em desuso Mas será que todo o meu empenho aplico e uso? Será que realmente tenho a paz ou estarei meio confuso? Ou sei, apenas mais um a caminhar Nesta estrada escura onde apenas dura aquilo que queres recordar Oh mãe, eu sei que tudo parece um sonho Mas um sonho me conho, do qual eu já não me escondo E onde eu me ponho à tua altura Sorriso, riso, olho no rosto Para afastar momentos de amargura Pensamentos negativos tentam se infiltrar Mas quando olho para o Gabi e para o Ivo Não dá para disfarçar Sinto uma enorme alegria que me motiva para mais um dia Nesta batalha da vida, eu chamo-lhe Guerra Fria Cada capítulo é composto pelo equilíbrio da natureza Não vivas iludido, aqui não há castelos nem princesas Por mais que tentes ser alguém que tu não és Só de mentes, pois a mentira se dissolve através das marés Mais vale assentares, broda, bem os teus pés Mais vale recordares e assim viverás com solidez Se eu recordei algo me veio dizer levantar Não perder força, está na hora de correr Olho o olho com o futuro a quem não sabe o que fazer Não foi ontem que comecei vivo hoje como sei Vou curta aí, parabén eleven Vou curta aí, parabén Vou curta aí, parabén Vou curta aí, parabén Tchau, tchau. Tchau.